E aí galera, sejam bem-vindos ao vlog, acabei de instalar os novos faróis aqui do supermercate Eles parecem iguais aos antigos, mas os antigos estavam os dois queimados E aí eu comprei novos, cara, pra você ter uma ideia, R$35 esse paresinho de faróis, são bem baratos Acho que é por isso que eles queimam tão fácil Mas agora eles não estão mais conectados, eu preciso passar toda a fiação e tal, depois eu vou fazer isso Eu tô tendo um problema de fiação muito grande aqui no carrinho Porque todos os fios estão muito embaralhados e um monte de conexão e fio que tá sobrando Cara, tá uma bagunça Quando a gente for instalar a injeção eletrônica, eu vou tirar todos os fios e vamos refazer tudo de novo Pra poder ficar certinho, porque a gente vai ter que mexer muito na fiação pra poder ligar a injeção nova E eu não quero que aconteça o que aconteceu da outra vez, que deu um problema numa peça aqui Que regula a voltagem e deixa tudo 12 volts, tava passando 20 volts e por isso que queimou tudo Eu não quero que aconteça a mesma coisa Então a gente vai dar uma arrumada boa na fiação do carrinho pra ficar seguro, pra ficar bonito E pra gente conseguir mexer melhor nas coisas, né? Quando a gente estiver trabalhando nele Ainda mais agora que a gente tem uma vela no escape e tal, como tem duas CDIs O negócio ficou bem mais complicado, tá ligado? Mas hoje, o que a gente vai fazer é instalar esse volante aqui no Cliozera Esse daqui é o mesmo volante que eu tinha no Chevette, um volantinho da Lótice Que tá inclusive com a minha assinatura aqui E eu comprei o Cubo pra gente botar ele no Cliozera, porque o volante do Cliozera também é bem piseirão, né? Como é um carro de 2005, o volante já tá bem usado, tá ligado? Ele já não é muito bonitinho de fábrica, mas ele tá bem judiadinho Olha só, todo gasto Eu nunca tirei essa capinha pra ver, vamos até tirar pra ver como que é por baixo Nossa! Cara, até a capa do volante tá podre, mano E se tem uma coisa que eu odeio é capa de volante A capa de volante tá destruindo na minha mão Consegui tirar Véi, até a capa tava podre Vamos ver como é que tá o volantinho original É, não tá lá aquela... Olha a sujeira na minha mão Não tá aquelas coisas, mas também não tá tão ruim assim, tá ligado? Então, o primeiro passo pra gente poder instalar o volante É desconectar a bateria Porque a gente não quer que o airbag exploda, sei lá Por algum motivo, na nossa cara, quando a gente estiver tirando ele Uma vez que você soltou os parafusinhos ali atrás O airbag é pra sair assim, direto Cuidado que tem o fiozinho dele Aí a gente tira o conector aqui do airbag Nesse caso é só puxar Normalmente ele desconecta daqui, tá rapaziada? Não do airbag Mas no caso do Clio, é só puxar essa pecinha laranja E o airbag em si já sai Vou guardar isso aqui E agora a gente já, por incrível que pareça Tá na metade da instalação já do nosso volante esportivo Tem que deixar bem reto Pra quando a gente colocar o nosso volante novo Ele não ficar torto Agora o que a gente tem que fazer é tirar esse parafuso grandão aqui E aí já vamos liberar o nosso cubo E se você quiser saber em casa Esses dois parafusos aqui são os que seguram o airbag E você tem acesso a eles por atrás aqui, esse buraquinho E é uma Torx T30 Agora eu tenho que encontrar essa Torx gigante aqui do centro Que eu não tenho certeza se eu tenho Eu tenho uma T45 aqui, a maior Não, é pequena ainda, velho É pequena Ixi Maria, eu vou ter que sair para comprar uma chavinha Ou ver alguém que tem para me emprestar Porque isso aqui provavelmente está super apertado Rapaziada, vocês sabem que eu gosto de volante Lotse Eu acho eles bonitos Eu tinha esse volante aqui no meu chevette No meu carrinho de supermercado também tem um volante da Lotse Os dois estão customizados Mas esse daqui é muito gostoso De alcântara E cara, tem até espaço para você colocar um computador de bordo aqui A gente estava usando para wideband Então eu realmente gosto da qualidade dos volantes da Lotse Mas o que tem me deixado muito triste É a qualidade dos cubos de volante da Lotse Esses dois cubos são da Lotse Esse daqui era o cubo do Chevette E esse daqui é o cubo que a gente vai usar hoje no Clio E por que eu estou bem decepcionado com a qualidade dos cubos de volante da Lotse? Esse daqui, por incrível que pareça Ele está com defeito Então quando eu coloquei o volante no Chevette Essa parte de dentro aqui não está do tamanho certo Então eu não conseguia encaixar a buzina aqui e aqui Então por conta de um erro de produção do cubo O negócio não funcionava E aí acabei deixando no carro desse jeito mesmo Sem a buzina E aí dessa vez eu decidi comprar de novo um cubo da Lotse E dessa vez veio outra decepção Olha só Dessa vez essa peça de acabamento foi feita errado Então eu não consigo colocar esse parafuso Eu vou ter que pegar essa peça e vou ter que lixar, cortar Para poder fazer caber, tá ligado? Então isso é muito triste Apesar desse cubo aqui ser a versão simples deles Que não tem a buzina Você pode ver que até veio com problema de pintura Ele não foi pintado 100% Mas assim, tá bom Não é um produto muito caro Esse foi R$100 Mas mesmo assim Eu achei a qualidade que deixa a desejar Porque você já está comprando um volante caro Um volante de qualidade E aí você recebe um cubo muito meia boca Que você vai ter que fazer Ou mandar trocar Ou vai ter que fazer alterações para fazer funcionar E esse daqui pior ainda Porque eu ia ter que mandar trocar o cubo inteiro Então eu estou realmente bem decepcionado Com os cubos de volante deles Aí você fala Até o manda trocar Eles trocam para você Com certeza Se eu for atrás Eles vão me mandar um novo Só que mesmo assim Quando você está animado para instalar um negócio Você quer que chegue um produto de qualidade E quando você vê que já vem errado Já veio errado da segunda vez Você fala assim Cara, não é tão qualidade Tá ligado? E eu fiquei bem decepcionado O volante Eu ainda acho que é uma qualidade super boa Pelo preço Está absurdo, mano Mas os cubos Eu fiquei bem decepcionado Mas vamos lá Vou fazer uma adaptação nesse E a gente vai fazer funcionar Vai dar boa Já deu uma vontade de botar uma chave assim Dirigir com a chave Igual aqueles caras no TikTok, mano Agora, para poder instalar o volante Eu preciso tirar essa pecinha aqui Do airbag Só que para tirar isso Como é que eu faço? Acho que eu vou ter que desmontar Esse acabamento aqui em cima E aqui embaixo Se você for fazer isso aqui No seu Clio Essa daqui é uma Torx T20 Um parafuso gigante aqui embaixo E meio chatinho de tirar, viu? E aí A capinha já desencaixa E a gente tem acesso a essa partezinha aqui Do airbag Que a gente precisa tirar Mano Que processo de dor e sofrimento Que é isso aqui O fiozinho do airbag acabou saindo Agora eu vou ter que enrolar tudo de novo aqui dentro Mano Se você estiver fazendo isso Não deixe esse fiozinho sair do centrinho dele Senão você vai passar as próximas 3 horas Enrolando isso aqui, velho Misericórdia Rapaziada Que trabalho que foi Sério Eu consegui tirar o miolinho aqui Da fiação do airbag Que é esse branco Então eu não vou colocar de volta Porque foi muito difícil Aqui no meio Tem essas garrinhas Que você tem que apertar Com uma chave de fenda Isso enquanto você pega outra chave de fenda E faz uma alavancagem aqui Aí isso aqui desencaixa Mas precisa de uma certa força, viu? Aí na parte do airbag Esse conectorzinho vem aqui, ó É só você levantar essa abinha aqui E puxar Que ele já sai Essa parte é fácil E não tem jeito Você tem que tirar essa capinha preta primeiro Aí desenrolar todo o cabinho do airbag Que nem eu fiz Aí depois tirar esse aqui Cara, é trampo demais Mas deu certo Ah, rapaziada Tá cubado Tá cubado Vai ficar sem buzina Vai ficar sem airbag Mas vai ficar da hora demais, mano Cê tá louco Agora precisamos dar uma garibada nisso aqui Cubo da Lótice E ataca novamente, rapaziada Coloquei os acabamentos E olha só Ele é grande demais Então não vai até o final Quando tem o acabamento aqui da Da coluna de direção Ó, o cubo Tá tocando ali E ainda falta Meio centímetro aqui Cê tá doido, mano O que que eu vou fazer agora? Será que eu vou andar sem o acabamento? Feio demais Ó, seu acabamento ia ficar bonitinho, cara Tá louco Será que eu tenho algum jeito de cortar isso aqui? Mano Eu cortei Todo o arredor aqui, ó Com alicate Já comecei a cortar mais E não vai, mano Ainda falta Olha o tanto que eu cortei Tudo bem que eu não tenho as ferramentas certas Mas, cara Isso aqui era pra vir e encaixar direto, mano Tô puto E agora o acabamento tá destruído Porque fica tudo torto, né? Eu juro Que eu não imaginei Que eu estaria lixando Um acabamento de volante, mano Misericórdia Realmente não cabe Nossa, você vai ter que lixar um monte disso Pra poder fazer caber, cara Acho que agora foi Terminei de cortar todos os outros Mas, cara O que eu tive que fazer nesse cubo aqui É mais adaptação que tinha no meu chevette inteiro Olha o tanto que eu tirei de lá Mas, beleza Vamos lá Agora vamos instalar o volante Vai ficar da hora Tá na hora de dar uma voltinha Ver como que esse volante da Lotte Fica aqui no Cruzeira E imediatamente já consigo falar pra vocês Que a pegada do negócio ficou bem melhor Mano, tá muito melhor Sério Cara, o volante original nunca mais, mano Não tem jeito Passo raiva com os negócios da Lotte Mas o volante é uma qualidade muito boa Sério Gostosinho Gostosinho O único problema é que esse cubo aqui Ele não tem o retorno da buzina Porque esse daqui é um cubo mais simples O que retorna a buzina e tal Eles não tem pro Clio Senão tinha comprado Mas, sério Gostosinho o volante ficou, hein E o carro é fortinho, cara Esse Cliozera eu não botava fé E agora, cada dia eu tô botando mais fé, mano Ele é gostosinho O giro sobe bem rápido Isso aqui com o comando deve ficar monstruoso, mano Dá uma puxadinha aqui Falta um escape Ó, só nessa pisadinha 70 já Cara, pro 1.6zinho aspirado É bom demais, mano É bom demais Tá louco Cara, o Cliozinho é da hora, mano O Cliozinho é brabo Você tá vendo alguma coisa errada Aqui na traseira do Cliozera? A ponteira, mano Olha isso aqui A ponteira já era, rapaziada O nosso escape tá altamente furado, véi Nossa Você tá louco, mano Ó, escape direto de graça, mano Misericórdia amada Que que é isso? Precisamos de escape nesse carro Urgente O escape Mano, olha só o barulhão Olha o barulhão que tá fazendo Ah, o escape podre é muito piseira, rapaziada Você tá louco, mano Olha só como é que tá o ronco da criança Agora sem aquela pecinha do escape ali Ó, mas agora dá pra ver até uns pipoquinhos Mas sério, tá muito alto, véi Tá muito alto É piseira demais, cara É piseira demais Mas eu adoro essas coisas, mano O escape tá podre Passar por um tuneuzinho aqui Vamos testar o barulho do bicho Eu não acredito que eu tô andando com o escape podre, mano E tá com um barulho da hora ainda Imagina como é que vai ficar quando a gente botar um escape de verdade Você tá louco? Tô muito animado No Ayuso buscar a caixa com o novo filtro Only Racing da RS Diretamente da fábrica Cara, deu um trabalho pra instalar esse volante esportivo, você não tem ideia, mano Véi, muito trabalho, mano Mas você que teve um Cliozera É da hora o carro, né? Ele também teve um Clio, mas 1.0 Inclusive eu filmei aqui pro canal, ele tinha um 1.0 turbo que ele tinha feito O nosso Clio foi um projeto muito legal Onde a gente também começou a empresa Onde nós pudemos testar alguns produtos também Você tem um negócio pra botar no Clio? Tenho Nossa, então depois é... Depois a gente vai conversar, mano Você tá louco Manoabilha de alumínio Você tá louco Mas o volante fica muito melhor, velho Muito melhor pra dirigir Sério, muito melhor Você pegou o cubo curto E o cubo longo que eu usava no meu Ah, é? Eu por ser mais alto, então minha perna ficava mais lá na frente O longo, ele ajuda a trazer o volante mais pertinho Mas aí o longo não... Mas aí você não conseguia usar o pisca daí Porque a distância do volante pro pisca tá certinho nesse aqui Passava a mão aqui por dentro Ah, é? Tem problema não Eu acho que eu vou botar o saque rápido pra... É legal Daí vai dar uma... Ficar um pouco mais pra trás, né? Tem certeza que eu tô perto dele É verdade Senão fica com o volante na mão também Mas tem cachorro que boa, cara Cara, eu tô... O Clio tá cada vez crescendo mais em mim, mano Tô gostando cada vez mais desse carro Mas a gente vai fazer esse Clio ficar da hora Vamos botar um escapinho esportivo Vamos redimensionar Botar coletor Vamos fazer um monte de coisa Então não se preocupa O carro tá meio piseira Tá meio piseira Mas junto com a Fields RS A gente vai fazer um projeto absurdo Absurdo A gente só precisa de tempo Mas agora que o Cliozera voltou da oficina O freio já tá consertado Já tá zerado Eu tô muito animado É muito perigoso ficar sem freio E agora, pelo que eu dei uma voltinha aqui O freio tá, ó 100% rapazado Forte demais Eu achei incrível Como o freio desse carro é forte de fábrica Cara, o carro para Ele não tem ABS Mas você pisa no freio E ele freia, cara Eu achei muito da hora Isso que os pneus que estão aqui São horríveis, horríveis Espero que você tenha gostado do vídeo E lembre-se Sempre em frente Até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.